As investigações estão voltadas para esta rodovia. A polícia procura pelo suspeito de ter atropelado um homem nesse local. O acidente foi na BR-050, próximo a empresas de agropecuária. Era noite. Na hora, o trânsito estava calmo, nada fora do normal. Mas era aqui que estava prestes a acontecer uma tragédia. Nossa equipe de reportagem veio ao local durante o dia para entender melhor como tudo aconteceu. Pelas informações que os policiais têm até agora, o acidente foi nessa rodovia que a gente percebe que é duplicada. Primeiro de tudo, um pedestre passava por essa pista aqui que vai em direção à Brasília. Aqui ele foi atropelado por um carro. Com impacto, ele foi arremessado para essa outra pista. Aqui ele foi atropelado ainda por outros veículos. E desses, só dois pararam e prestaram atendimento até a chegada da polícia. O acidente foi um atropelamento de um pedestre, onde um veículo até o momento não identificado coligiu com o pedestre que estava sob a via, vindo atropelá-lo. Posteriormente, outros veículos também depararam com o corpo sobre a pista e não conseguiram desviar, atropelando o cadáver da vítima. Conversamos com funcionários do IML de Catalão, que ainda estão trabalhando para descobrir a identidade da vítima do acidente. O senhor tem informação sobre a identificação da vítima? Em relação a esse cadáver do atropelamento, ele até então está ignorado. A identificação dele ainda não foi identificada. Nosso processo de identificação são dois, que é o por digital dos dedos e fazer uma varredura, junto com o Instituto de Identificação em Goiânia, para ver se identifica ele. Se ele tiver algum cadastro no estado de Goiás, a gente consegue identificar ele mais rápido. E o outro processo, que nós fazemos os dois, na verdade, nós tiramos sangue para poder futuramente fazer confronto com parente de DNA. Mas o primeiro processo de identificação é pelas digitais. E após isso, caso não encontre, a gente fica armazenado o DNA dele e se aparecer parente, a gente faz o confronto também. Para prevenir que casos como esses aconteçam, o inspetor Jacobi Metsavá faz o alerta. Procure sempre evitar andar na pista, tanto pedestre como ciclista mesmo. Ciclista nós vemos muito aqui, através das nossas câmeras de monitoramento, o pessoal transitando com suas bicicletas sobre a via, evitando o acostamento. Mas o local devido para você, se está conduzindo o seu veículo, ou está transitando a pé numa rodovia igual a nossa aqui, que tem o acostamento, é você transitar no acostamento, não na via. Olha, eu não sei se você tem o costume de viajar muito aí pelas rodovias, né? Eu vou muito para o Triângulo Mineiro, Marcelo Maguidal também viaja muito, está aqui ouvindo a gente. A gente tem o ciclista, sim, cada vez tem mais gente aí rodando de bicicleta, fazendo exercício e tudo, mas a gente também tem aquelas pessoas que são andarilhos, né? E eles, por um motivo ou outro, entraram para essa vida, né? Em algum momento da vida, a pessoa se desequilibra ali psicologicamente e começa a andar. Muitos gostam de andar mesmo. Mas alguns estão alcoolizados, né? Acabam bebendo e andando aí e atravessam as rodovias. Então, é muito importante que o motorista tenha sempre muita cautela, né? Viajar sempre com os faróis ligados, com atenção. Deixa o celular de lado, gente, quando for dirigir. E rodovias que têm pouca iluminação. Infelizmente, nós temos isso, sim. Temos problemas com iluminação nas nossas rodovias. Muitas, muitas. E dentro da cidade também tem. A perimetral é muito perigosa. Não tem luz, não tem iluminação ali. Falta sinalização e iluminação. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente nunca sabe quem pode atravessar. O motorista tem que ser sempre mais prudente. O pedestre tem que ser. Mas o motorista tem que ser sempre mais prudente.